a senhora vai amar a mãezinha. Sério? Ai vocês são meus filhos maravilhosos. Pode tirar a venda mãe? Pode? Eu tiro pra senhora. Surpresa! O que que é isso? Olá bem vindos, tudo bom? A senhora deve ser a dona Sheila né? Mãe, aqui é um lugar agora que você vai ser bem cuidada, a gente não toma mais cuidado de você, entendeu? É mãe, tá muito puxado. Como assim? Aqui eles vão cuidar muito bem de você. Pera aí, vocês são meus filhos, vocês estão me abandonando, é isso? Não, não mãe, não é isso não, é porque a gente tá trabalhando muito e não tem tempo pra ficar cuidando de vocês todo dia. Eu iniciei uns projetos, não tem como tomar conta não. Calma meninas, calma. Dona Sheila, a senhora pode me acompanhar, eu vou te apresentar o local. Não, não. Oi, é a nova moradora? Isso. Oh, seja bem vinda. Seu Benedito, essa é a dona Sheila. A senhora vai gostar que é bom demais. Entra lá seu Benedito. Deixa eu ajudar ela, vamos lá. Isso. Dona Sheila, a gente conta com piscina, aula de hidromassagem. Aqui é bom demais. A senhora vai lá. O lugar aqui é maravilhoso. Mãe, escuta. A gente já vai lá que a gente vai ter que resolver os negócios. Fica bem. Não se preocupa. Meu filho. Ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Pode ficar despreocupada, gente. Fecha a porta, por favor. Vamos lá. Como é que tu pode, meus filhos, fazer isso comigo? Oh, pera aí. Aqui, ó. Sua mala tá aqui e seu quarto tá lá em cima. Eu vou ajudar a senhora. Grosso. Oi, Zemaninho. Fica tranquilo. A gente fez a coisa certa. Será que a gente fez? Sim, a gente fez. Sabe por quê? Olha aquele senhor que apareceu pra recepcionar a gente. Super tranquilo, bem alimentado, de boa. Ele tava bem, bem feliz, mas... É. É, então agora você muda lá pra casa, tava querendo um lugar pra você ficar. Sim, eu fico cuidando da casa e fica por isso mesmo. Ela vai ficar bem. Qualquer coisa nós arrumamos um serviço assim e tal. A gente tá sem tempo pra cuidar dela. É o melhor que a gente pode fazer. É, eu acho que ela vai ficar bem. Acho que ela vai ficar bem. Uhum. Então vamos resolver o negócio. Vai gostar demais daqui. Aqui é maravilhoso, sabe? Lugar excelente. Mas eu não quero ficar longe dos meus filhos. Não com o tempo. Você vai acostumar, sabe? Aqui é simplesmente horrível. Sabe aquele doutor? É um pesadelo. Ô Sheila! O que você tá pensando? Já te chamei faz tempo. Tô tava no banheiro. Seu filho tá lá embaixo. E olha pra mim. Olha pra mim. Você tá amando o lugar, tá bom? Lembra? Então vamos. Vamos. Sorriso na minha sacada. Dá um sorriso. Sorriso. Tá gostando, né? Vamos. Galera, é isso. Calma, dona Sheila. Última central. Olha aí o filhão, ó. Quem tá aqui vai se ver. Mãe, você tá bem? Como é que você tá? Ela tá ótima. Bem. Mas espere, Marcelo. Ela tem um negócio na perna. Ela fica subindo esse carro todo dia pra descer. Não. É que os quartos lá do fundo estão em reforma. Ela tava no melhor quarto, como vocês pediram. Só que a gente precisou colocar todo mundo lá pra cima, entendeu? É temporário, tá? Mãe, tá gostando daqui? Tá, né, dona Sheila? Tá. Já fez amizade e tudo, né? Tá. Tá tudo bem. Ah, tá. Você tá meio estranha, mãe. Não, ela tá cansada, né? Vocês perguntaram, você pode lá nesse ensininho pra me conversar com ela sozinha? É, claro. Claro que pode. Vocês podem ficar à vontade. Só não demora muito, porque eles têm atividade daqui a cinco minutos, tá? Eu vou ali buscar os outros pacientes e já volto. Ok? Ok. Fica bem, tá, dona Sheila? Fica bem. Tá? E aí, mãe. Fala pra mim como é que tá as coisas aqui. Tá bem. Tá bem? Hum. Vem cá, senta aqui pra conversar. Aqui. Conversar um pouco. Saudade de você, oi. Mas fala, mãe. Como é que tá aqui? Fala as coisinhas pra mim. Tá meio estranho. O que que tá acontecendo? Meu filho, tá tudo bem. Não, meu filho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tô te achando diferença, não é assim? Não, meu filho. A medicação, às vezes, faz o efeito de sonolência, às vezes treme um pouco. Mas você tá gostando aqui? Não, meu filho. Tô. Tô. Tô bem sim. Tá? Tá bem mesmo, mãe? Uhum. Mãe, você tá se alimentando direito? Como é que tá as coisas aqui? Ela tá comendo super bem. Tá? Nós temos nutricionista pra cada morador aqui. Tá? Olha, teve que cortar uma coisinha ou outra, porque ela tava apresentando um probleminha de saúde, mas nada grave. E ela, ó, repete a comida. Que bom. Mãe, deixa eu te falar, a Manu vai te visitar mais tarde, tá bom? Hoje. É, ué. Mas a visita acaba agorinha, tem meia hora só. Mas você falou na primeira visita que a gente podia vir qualquer dia, qualquer horário? Verdade. A primeira visita, verdade. Tá? Tá? Pode trazer, vai ser super bem-vinda. Mãe, eu vou lá, tá? Te amo, tchau. Tá, tá bom. A mensagem é uma anotaí. Tá. Pode ficar tranquilo, viu, rapaz? Vamos pra nossa atividade? Levanta logo, vamos pra esse lugar logo. Não aguento mais vocês. Parado, vamos logo. Vai, seu Benedito. Vamos. Abre a boca. Abre a boca. Isso. Vai, sai. Toma, Sheila. Vamos, Sheila. Não vem com esse negócio de perna e bengala, não. Bebe logo isso. Abre a boca. Vai. Sheila. Olha quem tá aqui. Mãezinha. Ela tá apresentando uns problemas de audição. Só fala um pouquinho lá. Mãezinha! Que saudade da senhora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Uhum. 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 Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Pode sentar. Tudo bem, maizinha? Eu tô ótima. Tá? Tá tudo bem, minha filha. A senhora tá falando com quem? Tem câmeras. Tá tudo bem. Uhum. E qual que é o problema? Eles tão vendo tudo. Eles fazem maldade com a gente aqui. Mãe. Eu acho que a senhora não tá bem. Eu vou dar uma palavrinha com o seu médico, tá? Uhum. Uhum. Minha filha. Ah. Você acredita que agora chegou a novata que a família vem toda hora visitar? Parece que tá desconfiando de alguma coisa. Não. Já dobrei a dosagem. Ela tá ficando lelezinha. Vai durar muito tempo aqui, não. Vou. Vou embora mais cedo hoje. Não. Eles não vão ficar. Vão ficar sozinhos aqui. O quê? A meia hora? Senhor, admissível. Que... Que monstro. Voltei, família bonita. Ué. Sheila. Sheila. Benedito. Essa porta aberta. Oi, menino. Olha aí, olha aí. Ainda bem que vocês tão aqui. Obrigado por ajudar no meu trabalho, viu? Você não tem vergonha de o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? Sabe da minha frente. Seu mundo. A minha mãe não é mãe de qualquer homem. Não é mãe nem do meu irmão. A gente ama ela. Você que trouxe ela pra fora. Não fui eu, não. Porque a gente pensou que era uma casa de amor. Mas aqui eu guardo eles como se fossem meus pais. É mesmo? Tira esse cara daqui. Você aumentou a dosagem da minha mãe sem precisão. Não precisa fazer isso. Some daqui. Pai, não deixa, pai. Pai, também é o seu pai. Você conhece a casa. Ele... Some daqui. Por favor. Eu não tinha nem o que falar, moço, sabe? Como assim, mãe? Mãezinha. É o seguinte. Ele me obrigava a dizer pras pessoas que aqui é bom. Mãe, por favor, mãe. Por favor. Me perdoa, mãe. Eu não queria ter feito isso com a senhora. Desculpa, mãe. Eu nunca vou sair de casa. Eu vou estudar tudo que a senhora precisa. Eu vou ser uma ótima filha, tá bom? Eu vou trazer a... Eu também, mãe. A gente vai cuidar de você agora o melhor. Por favor. Eu te amo, mãe. Eu tô soco. Eu não quero ficar longe de vocês. Por favor, não me deixa mal. Nunca mais. Dona Sheila, eu amava quando meu filho me dava um abracinho desse, sabe? É bom demais. Ainda bem que vocês estão aí. Tô indo pra faculdade, tá? Não tem como fazer uma janta pra nós aqui, não. Senta que lá vem história. Eu vou. Não vou perder minha primeira aula da faculdade pra fazer janta pra vocês, não. Olha, minha vó tá velha, mas dá conta, né? Minha netinha, faz esse favor. Hoje a vovó amanheceu muito bem. Eu não tô muito boa hoje. Eu tô dodói. Tadinha, tô dodói, vovó? Tá bom. Eu vou cuidar de vocês, tá bom? Já volto. Vamos, vovózinho. Ué, minha netinha, por que você tá me trazendo pra cozinha? Pra quê, vovó? Pra quê? O senhor tem duas mãos perfeitamente bem. Então o senhor pode usá-las pra poder fazer janta pra você e pra vovó. Só a perninha que não tá funcionando mesmo, né, vovó? Então dá licença que eu tenho aula. Não me perturba mais. Caramba! Você vai fazer nossa janta, minha neta? Honey? Oi, amiga, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Daiana? Oi, vovó! Tô ocupada. Não me enche não, cara. Amiga, desculpa. É meu vô enche-me de saco. Vem aqui pra casa pra gente sair hoje. Ai, eu até queria, Honey, mas... Mas a vó são dois bichos do mato, então eu não posso deixar eles sozinhos. Se você mudar de ideia, você vem, tá bom? Neto, não tô me aguentando a Nayane de jeito nenhum. Ô, vovó, o que que ela tá fazendo? Ela continua com aquele gênio forte dela ainda? Eu não sei o que que tá acontecendo com ela. Ela tá muito estranha com a gente. Eu não sei mais o que faz pra lidar com ela. Felizmente, nem pra fazer uma janta ela não quis fazer pra nós. Ela me jogou lá na cozinha de qualquer jeito, com a cadeira de roda. Nossa, eu sei que ela tem um gênio forte, sabe, vovó? Mas, assim, ela agir desse jeito. Vocês criaram ela, vocês pagam a faculdade dela. Eu acho difícil ela fazer isso, não? Fica escondida ali atrás do sofá que você vai ver o que ela faz comigo quando ela chegar. Eu não acredito que ela se torne dessa forma. A gente cresceu juntas. Eu jamais esperaria que ela fizesse isso com quem criou ela. Mas, bom, se realmente isso estiver acontecendo, eu vou fazer ela mudar. Um por bem ou um por bom. O que vocês estão fazendo acordadora dessa? Tá na hora de velhar você estar na cama, não? Mas, minha neta, eu tava preocupada com você até morar a dizer aqui na rua. Do jeito que tá tão perigoso a rua hoje em dia. Perigoso. Ai, vovó, larga de ser chato. Não tá na sua época, não. Nossa, vovó, o senhor tem que entender que eu faço o que eu bem quiser da minha vida. Não importa pra onde eu vou, pra onde eu fico. Não te interessa. Vocês estão me entendendo? Nossa, cara, eu não aguento mais vocês. Vovó, eu não aguento mais. Nayane! Jasmine! Maninha! O que você tá fazendo aqui? Olha só quanto que eu tô fazendo aqui, Nayane. Você tá maltratando os nossos avós. Eles te criaram. Você não tem vergonha da sua cara, não? Ué, não tô entendendo o que você tá falando. Eu cuido também dos meus avós, mais do que de mim. Olha, Nayane, você não tem vergonha da sua cara. Porque meus avós estão sem comida aqui, enquanto a bonita vai pra faculdade, vai de rolezinho com os amigos. Você não tem vergonha da sua cara, né? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar sozinha nessa casa. Porque eu vou tá pegando nossos avós e eles vão morar com uma pessoa que realmente ama eles e cuida deles. Enquanto você, você vai ser abraçada pela sua própria solidão. Mas, quem que vai pagar energia, água? Quem que vai pagar minha faculdade, fazer compra aqui pra casa? Você tá preocupado com as contas? Parabéns, tá? Você é realmente esse serzinho egoísta que merece ficar sozinha. Você gosta tanto de ficar com seus amigos. Pede ajuda pra eles. Ou melhor, fique sozinha e se vire. Não acredito. Que saudade de vocês. Vovó? Oi? Nayane? Então, vovó... Escuta. Eu tô sentindo saudade de vocês. Eu acho que... Eu tô muito arrependida de tudo que eu fiz com vocês. Então, volta pra casa. Por favor. Vovó? Qual a senhora tá aí? Oi, Nayane. É... Eu também pensei muito e... Eu vejo que você tá bem melhor. Acho que você vai tratar bem da gente, né? Sim, vovó. Vou sim. Eu tô muito arrependida de tudo que eu fiz. Então... Volta, por favor. Tá. Eu vou voltar sim. Eu vou aceitar estar junto com vocês. Estou com muita saudade. Ai, eu também tô, vovó. Aí... Chama a Yasmo pra morar com a gente, tá? Beijos. Ai, que saudade. Eles vão voltar. Vamos ver o prato? Olha lá, hein? Primeiro número. 35. Não. Notch. Não. Notch. Ganhou! Marmelada aí. Marmelada. Passou a sua... Passou a sua número? Vai, vai. 70. Ganhou também. Ganhou! Ah! Ganhou! Não, não. Não, não. Falando. Calma, vai. E aí, e aí? E aí? Ganhou! Não acredito não, vai. 15. Ganhei! Não! 55. 25. Já foi! 10. 10. 10. Nada. Vai, 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 vai. 13 e... Acho que... Não! Acabei de passar embora, ó. 23. 23 e... Não! Bora, bora, bora. 22. 12. De novo, cara? Não! Quase! Quê? 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Quase! 4. 4. Não! Ganhou! 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 Eu vou chutar! Chuta! Chuta! Eu vou chutar! Vai! 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 Minha nora! Minha nora! Não! Ganhou! E? 74! Não! Ó, gente, ó! Ó, ó, ó! Silêncio, silêncio, silêncio! Quatro númerozinhos, hein? Número oito! Não! Tchau! Quase! Não sei! 57! Só vai! Segue o Frux! Não! Tchau! Perdeu! Sete! Tchau! Sete! Tchau! Dois! E eu já vou ganhar dinheiro! Ganhou! É! É! Tem quantos prêmios? Tem quantos prêmios? Ó, tem apenas três! Bora, bora, bora! É... 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 Já foi! Já foi! 70 de novo ali! Vamos lá, vamos lá! 72! Não! Animação! Bora, bora, bora! 85! Não! Vai, 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 vai! 48! 48! Ganhou! Agora ganhou! Tem quantos? Tem quantos? Tem dois? Tem dois? Tem dois? Tem quantos? Dá uma dica pra gente! A dica é do 20... Ao 100! Ah, não! Vai! 25 ao 100! 25 ao 100! Eu tenho a probabilidade de 75%! É! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Divertente! 3! 4! É do 20 ao 20! 2 patinhas e 22! Eu não acredito! 38! E... 8! Não! 75! Não! Olha, segunda dica, hein! Eu vou abaixar um numerozinho aí! Pra ver se vocês ajudam! Tá entre o 28 e o 95! 25! Ah! 20! Boa! 30! 30! Não! 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 39! Quase! 35! Não! 94! Não! Não! Onde é que eu não ganho agora? Bora! Vai! 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 29! Errou! Errou! 41! Quase! 53! Não! 36! Não! Não! Irru! Irru! 70 de novo ali! 58! Irru... 50 não! 80! absolute! Já foi! Ai! Como é que ganha o prêmio fácil! 77! Alho! Não! Não! 41 Não Gente do céu 88 Bora animação Quase 93 Acertou Qual foi? 93 E agora? Último número 30 Não 39 Não Quase 33 Não Eu sei que tem Entre 40 e 60 400 Não existe 63 Não 30 Não 34 Ó tá frio hein gente Tá frio? Tá frio hein Tá vamos acabar com essa brincadeira 67 67 Não Vocês querem dica? Não Dica Sim Do 28 ao 30 Do 28 ao 30 Não É 29 29 29 Ih Mas eu falei 28 Eu falei Eu falei Eu falei Olha Os ganhadores Os ganhadores Os ganhadores Os ganhadores Os ganhadores Os ganhadores Pra frente Os ganhadores Eu ganhei Eu não confio Não Os ganhadores Vamos lá hein a primeira Será Só Será Vai tá Vem novo Vamos lá Porta pra gente Ah Crescente Crescente Fade para as mãos Fal 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 Apenas $9,99 Oh Crescente Que que você ganhou aí Hummm Ah Ah Quase R$7 Uou Quase uma Ganhei O que é que ela ganhou? Olha gente, ganhou esponjinha Da Lula e Anjo Por 4,99 Uou Agora acabou o prêmio Ganhou tudo Uou O iluminador Por 14,99 Uou Tá pura e mega Pronto, o que é que sobrou? O que é que sobrou? E mais um Uma navalinha, ó, pra corrigir R$6,99 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 Três Aaaaaa Uma garrafinha de R$15,00 Uou Uou Sobrou o que? Marcelo e... Menor experiência Eu ganhei um pincel Uou Vai dar pra R$15,00 A gente não vai amar E o último é Eu Carlos O que que eu ganhei? O que? Carlos Eu ganhei um crush da Finza R$9,99 Boa 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 Gente, ó, o pessoal tem um prêmio surpresa pra vocês Aaaaaa Vamos lá A dica Tá tudo aqui na frente? Ah, ganhou Quem não ganhou Quem não ganhou Quem não ganhou, vem pra frente Quem não ganhou Quem não ganhou Qual é o seu número? Na minha mão Aaaaaa Bora lá? Ó Eu vou apontar pra cada um Fala o nome Fala o nome Fala o nome Fala o nome Vamos lá o nome, então Vamos Cristina Cinco Acertou? Errou R$15,00 Letícia Treze Ihhh Ihhh Ganhou Aaaaaaah 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 Gente, olha só Vou colocar meus números no colírio É sério? R$50,00 R$50,00 Aê? R$50,00 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 Certificando Aaaaaah Termina Foi Cheguei Acabou? Oi Vem por lá Vem passar um dia Oi Tudo bem Ótima Vem passar uns dias Vem plead ainda que você Passaram piscina Tive aqui Tinha que avisar um pouco, né? Já não, eu tô criticada. Quem te deu assim por uma câmera? Não, não vai esquecer que é melhor. Não, mas não. Não sei. Então, eu me depojo. Não, tá criticando comigo, olha dessa, Larissa. É, e quem te traz aqui, tão repetidamente? Ah, eu tava viajando no trabalho, né? Eu tô trabalhando muito. Aí eu vou pagar o hotel pra ficar com dinheiro. Aí eu resolvi ficar aqui. Realmente, bem pensado, né? Aham. Vou beber um cafezinho. Ô, cunhada, desculpa. Eu sou meio atrapalhada, você sabe. Vou te dar uma dica. Da próxima vez, avisa, tá? Não, aqui é a casa do meu irmão. Chegaram o que eu quiser. Mas eu moro aqui também, porque esse é seu. Mas aí já é um problema seu, né? Não, o problema é seu, que não tem cava pra ficar. Essa casa é minha e do Marcelo. Entendeu? Ah, não, Larissa. Pode encher o saque, pega lá um pão pra limpar. Larissa, porra. Vou lá limpar, cunhada. Com licença, tá? Toda, tá, mamãe? Adorando sua ilustre presença. É o alegre da casa. Vamos falar com isso. Com certeza. Amor. Oi, amor. O que a sua irmã tá fazendo aqui? Ela veio sem avisar. Ela já chegou trazendo o maior caos pra cá, derrubando café, comendo tudo. Calma. Minha irmã tá aqui? Ela não me falou nada. Aham, pra mim também não. Ai, Ana Clara sempre é esse jeito. Pois é, mas tem coisa que tem que mudar, né, amor? Pois é, eu vou conversar com ela. Mudar, sim. Você sabe que eu já falei. Não adianta muita coisa, né? Poxa, um dia que eu queria ficar tranquila e ela aparece aqui sem avisar, sem falar nada. Vou terminar aqui e já falo com ela, tá bom? É, mas você não tá entendendo. Ela tá falando que quer ficar aqui, quer morar aqui um tempo. Não. Ela exagera como ela fala. Você sabe, você conhece bem. Para também de graça, Larissa. Olha, conversa com ela. Ela vai ficar aqui hoje e a gente procura um hotel, alguma coisa para ela, a gente vai resolver, tá bom? Ainda a gente tem que procurar o hotel para ela ficar. Amor, é minha irmã, cara. Dá uns contos. Você gosta de ser irmã, mas e daí? Vai, sua filha, tá? Punhadinha. Oi, amor. Conversei com o Marcelo, você pode ficar aqui hoje. Depois ele falou. Não, mas eu preciso do teu trabalho. Depois ele disse que vai procurar um hotel para você. Eu não vou. Eu espero que você entenda. Não, eu faria super certeza que a gente está em casa. Então liga para ela lá do céu e resolve porque é aqui eu que resolvo, é minha casa. Você tem que aprender a lidar com os seus problemas e parar de envolver eu e o Marcelo nelas. Agora vamos levar essas tralhas de fula para cima porque já está me incomodando essa bagunça. Tá bom, você vai levar a mala que eu tenho que pôs doendo, tá? Vou levar meu café ali para o quarto. Você sabe que eu amo o Marcelo, mas a minha cunhada, sinceramente, uma chica. Como sempre, Niana. Irmão, eu estou bem, e tu? Você está bem, avisar nada, né? Só se... Mas eu preciso avisar. Você avisa quando você vai na minha casa? Sim. Não, mas... Tá bom, você avisa. Mas se não pudesse avisar, eu não precisava. Enfim, olha só. Eu preciso que você ajeite essa situação com a Larissa. Não dá para você ficar uma picando a outra. Eu sou difícil, mas ela é insuportável. Você sabe a mulher que você casou. Eu vou falar com isso, irmã. Eu preciso ir na rua, tá? E eu preciso que você prometa que você vai me ajudar. Porque senão não tem como você ficar aqui. E tu vai falar com ela também ou vai falar só comigo? Já conversei com ela. Tá. Já conversei com ela. E assim, inicialmente, amanhã você vai para o hotel. Marcelo. Vou tentar converter. Eu preciso ficar cinco dias, você sabe? Vou tentar reverter essa situação, mas eu preciso que você me ajude. Tá bom, vou tentar. Tentar. Se esforça, porque senão vai ser ruim para você. Tá bom? Já vamos. Tá bom, beijo. Nossa, que banheiro carnista. Cunhada, você era mais ansiada? Eu não queria falar, mas já está pior com o banheiro de rodoviária. Deixa eu te falar uma coisa. O banheiro está desse jeito porque eu estou trabalhando o dia inteiro. Por que, já que você está aqui, por que você não lava? Mas antes de eu checar, você estava tomando banho nessa carniça. Você podia dar uma limpadinha para tomar banho, porque não tem que ter condição isso. Você poderia ir para o hotel, Ana Clara. Você está muito folgada. Eu poderia, mas eu não vou. Eu já falei com o Marcelo e ele falou que está tudo bem. Não, ele não falou que está tudo bem. Falou. A gente conversou lá fora. Ele não falou exatamente isso. Então você vai ouvir porque eu quero. Ele falou que está tudo bem. Não, e outra eu também mando aqui. E já que você está tão incomodada assim, olha ali a porta da casa. Eu não vou à casa do meu irmão. A casa é minha. Deixa eu te falar, você tem uma agregada. Nem boa esposa, você tem. E você está aqui de que? Agora que as coisinhas estão melhores. Sim. De favor, amor. Meu irmão, que é minha família. Você não é nada para mim. Quem você acha que você está falando? Por que você acha que está falando isso? Está dentro da minha casa? Da sua. Essa casa é metade. Quem pagou foi meu irmão. Como você sabe disso? Porque o meu irmão me conta tudo. Ah, ele te conta com tudo. E você tem provas disso? Tenho. Então me mostra. Clarissa, quem que você acha que você é? Eu não tenho que te provar nada, não. E se você ficar muito folgadinha, eu rasgo a sua cara dentro dessa casa que você fala que é sua. Então rasga. Ela está bem aqui, olha. Está só esperando. Só faltava essa. Agora quer beijar minha boca, né? É, amor, mas eu vou fazer você fechar. Ah, pique. Só faltava. Você é uma fuga. Clarissa, me solta. O que é isso que está acontecendo aqui? Clarissa, vai aprender. Me solta. Clarissa, sai daqui. Para por isso. O que vocês estão fazendo? Essa mulher sua é louca. Essa folgada. Chega, chega. Para. Por favor, Ana Clara, para. Você que se controla. Para, calma. O que eu venho aguentando dessa cena? Ou só você não está entendendo. Eu não aceito ela dentro da minha casa. Você que é uma porca. Some daqui. Sua que é casa, é do meu irmão. Some daqui. Você vai ver como a casa é minha. Eu preciso que você vá embora. Eu vou embora, Marcelo? Eu sou sua família? Essa aqui é uma agregada. Eu pedi para você me ajudar. Eu ajudei, mas ela ajudou em alguma coisa? Não, você não colabora, Ana. Todo mundo sabe como é que você é. E ela é a minha família. Ela é a minha família. Não, eu sou sua família. Ela é a família que eu escolhi viver. Ah, é? Então você precisa respeitar pelo menos a nossa casa. Porque essa casa é dela, sim. Tudo que é meu é dela. Desde quando? Desde que a gente casou, Ana Clara. Mas, Clara, será que você não entendeu até agora? Ninguém te quer aqui. Ninguém te quer aqui em lugar nenhum. Pega suas malinhas daqui e some. Você não agrega em lugar nenhum. Calma, amor. Você acalma. Já está resolvendo. Calma, gata. Ana, depois a gente conversa. Eu vou arrumar um hotel, alguma coisa para você. Por favor, pega sua mala lá em cima e vai. Eu te encontro lá fora. Mas, por favor, vai agora. Saber, eu cansei. Cansei de você. Não é assim, Ana. Espera, Ana. Tchau, vai mesmo. Vai embora tarde. Amor, que empolgada. Desculpa pela situação, amor. Desculpa. Desculpa, amor. Mas a minha irmã, você tem que entender que eu não posso expulsá-la da minha casa assim também. Olha o que poderia ter sido evitado. Eu te falei isso antes. Desculpa, amor. Mas deixa eu resolver isso logo antes que ela faça besteira. Vai, vai. Desportável. Ai, acho que eu finalizei aqui já. Lavei a louça, arrumei a cozinha. Finalmente vou poder ficar de boa com o Fê. Já assisti uma sériezinha, fiz um pipoquinha. É isso aí. Aproveitar a falta dele. Chama ele lá. Oi, Caio. Oi, tudo bem? Tudo bem. Cadê o maridão? Tá por aí? O Felipe tá aqui, mas o que você tá fazendo aqui hoje? É, gente, comer bicho. Ele não deve ter te avisado. Avisado o quê? A gente vai pra um churrasco da empresa que a gente marcou de última hora. Churrasco? Claro. Ah, Caio. Cara, achei que você não... Cara, achei que você não tava... Bora, boa, beleza. Pera aí, pera aí, rapidão. Mas hoje é a única folga dele. O dia que o bicho tem que ficar em casa. Como assim? Ai, cara. Celular, hein? Amor, como assim que você vai sair? Ah, Marcela, por favor, cara. Não me aborreja hoje. A gente não tinha combinado de ficar bem do sério. Cara, eu tô de folga, eu preciso curtir. Quero curtir com uma espalhada. Vamos pro churras, tomar uma cerveja, descansar. Cara, na moral, na moral, vamos ninguém... Não deixa eu saco não, mano. Real, se você quer saber alguma coisa de mim, me rastrear, bota o chip em mim, beleza? Tchauzinho. Nossa, Felipe. Bora? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô acreditando que ele fez isso. Não me espera acordar, cara. Saco. Bora, bora, bô. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Amor, amor, não é assim que você tá com o patroa... Ah, mano, não é legal, cara. A gente não sabe demais, mano. Fica com o tempo do meu papai, mano. Tá com o ódio, mano. Assim, não tem nada a ver com a sua visa, nem com o seu relacionamento, né? Mas, tipo, não é assim que você tá com o merda. Ah, mamora, não. Esqueci, não é bom. O tico. Hoje é... O dia é nosso, papai. E aí eu fui, fiz a minha unha, mas a minha tipo ainda faltou. Nossa, minha mãe, cresceu bastante. Cresceu, nossa. E aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tô saindo, beleza? De novo, Felipe? Tô indo no aniversário do Gu, vai ter churrasquinho, vai ter um futebol depois, mais tarde. Vamos cantar parabéns. Tá. Tudo bonitinho, tudo sozinho. Deixa eu falar agora. Oi. Então quer dizer que toda folga sua, você vai ficar invitando de dar ou ele vai me deixar em casa sozinha? Pera aí, eu trabalho de segunda a sexta, final de semana, inclusive, hoje é sábado. Você esqueceu? Sabadinho é dia do quê? Do Felipinho sair pro aniversário do Gu. Ok? Sim, então, porque toda vez que a gente tem um tempo pra ficar junto, você sai. E por que você não me leva pro aniversário também? Por que você vai começar de novo? Me leva pro aniversário. Por que você não me leva? Não vai ter mulher lá, só vai ter homem. Só vai ter cara, só vai ter rapaziada, não vai ter mulher. Porque eu não quero te levar, beleza? Não me aborreço, por favor. Eu trabalho na segunda a sexta, você sabe muito bem disso. Vai começar com... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu já te falei. Quer me rastrear? Bota um chip em mim, certo? Ai, Felipe. Ó, fica aí com a sua amiguinha. Ó, é muito bom pra falar pra mim. Fica aí com a sua amiguinha, tá? Bota um papo em dia, fofoca pro que vocês gostam muito disso. Assiste uma novelinha. Faz uma pipoquinha aí pra vocês, beleza? Tô indo. Beijo. Não me espere acordado, tá bom? Fui. Ai, Júlia. Desculpa. Tá tudo bem, amiga. Eu não aguento mais isso. Eu não sei o que eu faço. Toda a folga dele. Ele inventa qualquer tipo de rolê com os amigos. E além de não ficar comigo, ele nunca quer me levar. O que eu faço nessa situação? Amiga, é muito simples. Por que ao invés de ficar aqui se lamentando, ah, ele não me leva, ele não me leva, você não se arruma, isso faz também. Ele acabou de falar, não me espere acordado. Então o que você faz? Separa o seu vestido, o vestido mais, bonito que você tem, mais curto. Pega o seu batom mais vermelho, se arruma, e a gente sai hoje. Nem que seja, sei lá, pra passar um tempo na madaria. Vem, amiga, hoje eu não tô mais no clima, tá? A verdade é isso. Até perdi a vontade. Tudo bem, então faz o seguinte. Separa a sua roupa, separa a maquiagem, a gente procura um lugar, e aí a gente sai amanhã. Não precisa falar pra ele pra onde a gente vai, e não precisa voltar no mesmo dia. Faz exatamente o que ele tá fazendo com você hoje. Gostei da ideia. Acho que eu peguei ele de surpresa dessa forma. É isso aí. Então tá bom, amiga. Eu já vou separando meu look, tá bom? Não esquece. Tá bom. Ele não perde por esperar. Filipe, quero só o Filipe. Cinco horas. Nossa, o aniversário rendeu, hein? Até cinco horas da manhã. Ué, mas eu te falei que ia voltar. Nossa, que cara de pau. Cinco horas da manhã, Filipe. Eu não disse pra você não esperar com ela. Que vergonha, meu. Como assim que vem? Sem condição, sem condição isso. Olha, até eu passei numa flor de cultura. Você faz flores que você gosta. Ah, flor. Mano, é flor, Filipe. O que é isso? Ai, vocês, pera, a gente não quer estar no de presente, não. E é assim que você trata? É, assim mesmo. Você merece uma coisa pior. A verdade é essa. Eu vim pra casa, pensei em você. Calma aí. Vim pra casa. Pensou em mim. Pera aí. Olha pra mim. Olha pra mim. Fala, tô ouvindo. Eu vim pra casa, pensei em você, comprei essas rosas e é assim que você trata? Por isso que eu não gosto de trazer nada pra você. Era melhor pra você trazer essa bosta dessa flor aí. Ah, mãe, quer saber? Você tá começando a mexer o saco. A noite foi muito boa, foi maravilhosa. Queria continuar com ela, assim, com você, entendeu? Inclusive, vou te esperando lá no quarto, tá bom? Ah, no quarto. Tá bom. Tá bom. Bem, ó. Traz fluida, fala que tá misturando o quarto. Que cara de pau, hein? Pois ele vai ver o que ele vai receber. Alô. Fala, Caíão. E aí, mano, como é que você tá? Tá, Felipe, na parte de você, tranquilo? Tudo bem, mano. Ô, Caíão, tava pensando aqui, cara. Hoje é domingo. E aí, bora sair pra jogar uma sinuca, um boliche. Vamos naquele bar do centro, mano, que tem uma rapazada legal. Ih, mano. Tem umas gatinhas da hora lá, cara. Mas eu hoje tô com a mulher, mano. Hoje eu não vou conseguir sair. Ah, Caíão. Caíão, fala sério, mano. Você quer mentir pra mentiroso, mano? Bora, meu. Vamos rolar, mano. Domingão, solzão, meu. Ah, mas é igual eu falei, até queria. Você sabe que eu não nego esse tipo de convite aí. Mas, putz, hoje eu não vou conseguir. A patroa tá em casa aqui. Preparando o negócio pra gente ficar junto aqui de boa. Ah, mano, você vai... Não, mano. Vou ficar devendo, mano. Ah, mano. Você vai me deixar na mão? É sério mesmo? Não, mano, eu já falei pra você. Eu não queria, né, mano? Mas, hoje eu não vou conseguir mesmo. Infelizmente, eu não consigo, né? Desculpa mesmo. Beleza, mano. Fica em paz aí, tá bom? Cuide aí com a tua mulher. Tamo junto, mano. Mas, melhor, a gente sai. Falou, um abraço. Falou. Caraca, e agora? Eu achei que a gente ia ter que sair com uma série, né? Caramba, mozão. E aí, você não... Nossa, eu não sei palavras dela. Você tá do meu look? Nossa, você tá maravilhosa, cara. Inclusive, tava pensando em você. Vamos dar uma saída, ir no vazio. O que você acha? Sério? É, continua sozinha. E aí? Que pena que você tava pensando em sair comigo. Porque hoje eu vou sair sozinha. Você, você vai sair sozinha? Saí sozinha. Vou sair com a Julia. Vou dar um rolaizinho por aí. Não, você não vai sair sozinha. Vou sair. O menino não sai sozinha. Inclusive, vou levar a chave do carro. Não, o carro é meu? Não, o carro é nosso. E hoje eu não vou sair com ele. Ah, você tá preocupado? E seus amigos? Que todo dia eu tô dando um rolazinho com você. Cadê? O Caio vai ficar com a mulher dele hoje. Nossa, e por isso você teve essa brilhante ideia. Oxum, deixa pra próxima, tá? E como você mesmo diz, se quiser me rastrear, coloca um chip em mim. Não, você não vai sair, cara. Tchau. Volta, volta aqui. Tô volando contigo. Beijo. E aí? Vamos me deixar falando sozinho? Alô? Não se preocupa não, tá? Que de manhã eu não vou te trazer pãozinha. Eu vou te trazer um pãozinho quentinho pra você tomar café. Beijos. Caramba, não acredito que ela fez isso. E aí, galera? Você acha que a atitude dela foi certa? Deixa aqui nos comentários. E aí, amor, tudo bem? O que você tá vendo aí? Peraí, peraí, peraí. Peraí, amor. Tô ocupado. Peraí. Não começa, não. Começa com essa história de beijo, não. O que foi, Marcela? Marcela, a gente precisou conversar. Você tá estranho comigo. Já tem disso. Que bom que você percebeu. Você não reparou nada? Reparei, por isso que eu tô te falando. Pois é, eu não quero mais ficar com você, amor. Assim, eu não sinto mais vontade de conversar com você. Eu não sinto mais vontade de estar perto de você. Eu não consigo nem mais ficar no mesmo ambiente que você, amor. É isso. Amor? Por que você tá me chamando de amor ainda, já que você não me quer? Ah, é força do hábito. Força do hábito, né? Acontece, Marcelo, que eu abdiquei minha vida por conta de você. Eu parei de estudar, eu saí da casa dos meus pais. Eu tinha tudo, do bom e do melhor, a hora que eu quisesse, pra vir morar com você, porque você insistiu. Pois é, na época eu queria casar. Só acabou. Não, mas você precisava pensar em mim também, antes de falar essas coisas também, sabe? Você quer que eu faça com você comigo? Isso dói, Marcelo, isso dói. Marcelo, em uma relação, existe você com a sua individualidade, eu com a minha e o nosso relacionamento. Você precisa colocar isso em pauta também na sua mente. Eu te amo, Marcelo. Não faz isso comigo. Por favor. Clarissa, eu pensei em tudo isso, tá? Eu não tô decidindo do dia pra noite, isso não. E eu tô pensando em você, sim. Eu podia muito bem estar mentindo, ficar aqui por conveniência. Mas não, não é o que eu quero. Você quer que eu faça o quê? Você prefere que eu minta? Mentir o quê? Que eu tô afim de ficar, que eu quero, que eu te amo ainda. Não é o que tá acontecendo. Você mudou demais, demais o tempo que a gente casou. O que que eu mudei? Me fala, eu melhoro. Clarissa, você não se cuida mais, você não se arruma mais, você não faz questão nenhuma. Mas eu tô em casa agora. Pois é. A gente tá sempre em casa. Então você nunca se arruma, entendeu? Marcelo, mas você quer o quê? Eu tô o tempo inteiro dentro de casa, cuidando da casa, cuidando de você. Não precisa aumentar o tom de voz, eu não tô brigando com você. Eu só quero entender isso. É só isso que eu quero. Você tá... Não tá claro pra mim. Você tem outra? Não. Você tá com outra? Não, eu não tenho outra. Fala. Eu não tenho outra. Quem é? Eu não tenho outra, eu sempre te respeitei. Quem é? Eu tô sim conversando com uma pessoa que eu me interessei, mas eu não fiz nada enquanto eu tava com você. Eu sempre te respeitei. Você tá com outra? Eu não tô com outra. Você sabe por que que eu tô assim? Você sabe por que que eu tô descabelada? Você sabe por que que minha unha tá por fazer? Porque eu me entreguei aqui nessa casa por você. Eu me entreguei pela gente. E é assim que você me trata. Mas a Maíra também sempre se entregou. Ela já foi casada. O nome dela é Maíra, né? E ela tem, sabe o quê? Até hoje, depois de solteira, agora que ela separou. O quê? A mesma essência que você tinha, que fez eu me apaixonar com você. Que você sugou ela inteira? Ah, agora a culpa é minha. Você sugou a minha essência inteira? É isso? Eu sabia que ia chegar nesse ponto e sempre que chega nesse ponto é melhor parar. Bem. Marcelo. Tá avisado. Vamos conversar. Larissa, por favor, não torna isso mais difícil. Por favor. Tá avisado. A gente já tem uma história tão bonita. Marcelo. Só. Vamos conversar? Ele me falou tanta coisa ruim. Falou do meu cabelo. Falou que eu não me cuido mais, sabe? E você sabe muito bem disso. Você sabe quando a gente tava no começo, você acompanhou o quanto eu me abdiquei das coisas, sabe? Saí de tudo que eu tinha, que eu tinha construído pra ficar com ele. Amiga, sério mesmo que você tá indo na lábia dele? Você se acha feia? Você acha que você tá... Mas realmente eu acho que eu devo estar mesmo... Não, você não tá. Entendeu? Você tá maravilhosa. Entendeu? A única coisa que você tem que fazer é cuidar mais de você. Seguir sua vida, entendeu? E deixar ele pra trás. Realmente, eu fiquei só cuidando dele e esqueci de cuidar de ele. Exatamente. É isso que eu tô falando. Entendeu? Você acredita que ele falou que tá conversando com outra pessoa? Com outra pessoa? Uma ira. Não. Não, calma. Isso aí foi o fim. Você não vai mais aceitar isso, entendeu? Chega. Chega, Larissa. Chega de sofrer. Mas eu amo tanto ele. Não importa, mas ele não ama você. Tá bom pra você agora? Porque eu sou logo sincera. Você sabe do jeito que eu sou. Então você bota um cropped, reage, arruma esse cabelo, passa uma maquiagem que a gente vai sair. Amiga, eu não tô confiando. Você vai. Eu tô falando. Você vai. Eu quero ficar em casa. Eu quero... Não. É isso que ele quer. Que você fique em casa, fica triste, angustiada. Ele só quer que você se sinta menos, entendeu? Mas na verdade, quem é menos é ele. Amiga, eu me entreguei tanto pra ele. Eu sei. Mas ele não tá nem aí pra você, Larissa. Você tem que seguir a sua vida. Então você vai agora tomar um banho, se arrumar, passar uma maquiagem, arrumar esse cabelo, colocar uma roupa chique, bonita, maravilhosa e você vai sair comigo. Não. Eu liguei pro meu pai agora e ele tá vindo pra cá. Vindo pra cá? Não, Larissa. Ele não vai entrar cá. Preciso de alguém pra ficar aqui comigo, amiga. Eu quero ficar sozinha. Você não vai ficar sozinha mesmo, não. Você vai sair comigo. Bora. Bora reagir. Desculpa por ontem, tá? A menina chegou aqui em casa e insistiu muito pra que a gente saísse. Mas muito obrigada. Filha, pode ficar tranquila. Filha, pode ficar tranquila. Eu tô aqui pra te apoiar no que você precisar, tá? E assim, foi até bom. Agora o que você não pode é deixar essa situação te abater. Levanta a cabeça, volta a estudar, presta um concurso e toca a sua vida. Entendeu? Não, pai. Você tem toda razão. Eu tô... Acabei de ver que saiu aí três concursos. Vou tá prestando. Vai dar certo. Eu vou levantar essa cabeça. Vai dar, vai dar certo. Vou esquecer esse... Essa peste. Mas aí depois, não adianta ele vir correndo atrás de mim, não. Porque agora, daqui pra frente, é só pra frente. Só pra cima aqui, olha. É exatamente assim que tem que se pensar. Quem vive de passado é museu e historiador. Então, estude, se esforce e pode sempre, sempre contar comigo. Eu tô aqui pra te apoiar no que você decidir, tá bom? E vamos tomar um café que tá muito bom. Obrigada, pai. Ai, minha filha é muito estudiosa. Acabou pegando no sono aqui. Deixa eu tirar aqui pra... Mas com certeza ela vai passar nesse concurso. Ai, ai, ai. Tirar essa papelada daqui. Ai. O que você tá fazendo aqui, Marcelo? Não, nada. Eu vim te ver. Você tá linda, hein? Gostou? Aham. É... Carababa. É... Você tá demais. O que você andou fazendo? Ah, eu ando aí estudando, investindo em mim, crescendo, sendo dona de mim. Enquanto você, hein? Que... Traste. Ah, eu tava só passeando. Aí passei aqui, lembrei... Sabe qual foi a melhor coisa que você fez naquele dia? Aquela conversa. Terminar comigo. Só me fez bem, como você pode ver. Aí que tá. É... Eu tava errado. Eu, na verdade, eu não tava passando por aqui. Eu vim aqui de propósito e... Fiquei aqui sem saber como te falar isso. Eu quero te pedir desculpa. Marcelo. Você só me fez bem naquele dia. Eu tô provando pra mim e pra todo mundo também o quanto eu consigo. O quanto eu sou mulher. Eu concordo, amor. Eu... Eu me equivoquei. Amor? É, você me perdoou, não é? Então, acho que a gente pode retomar do zero. Como se fosse do zero. Não, eu te perdoei porque eu me perdoei também. Mas deixa eu te mostrar que eu tava errado, por favor. Você não merece nenhum vínculo comigo. E você nunca mais vai ter isso daqui. Você não precisa ser tão radical assim. Eu sei que eu errei. É pra isso que eu tô aqui. Pra te dizer que você tava certa. Preciso pedir desculpa. Eu prometo que eu vou mudar, gente. Sim, eu te desculpo. Mas isso não quer dizer nada. Então, você já conseguiu me desculpar que era o mais difícil. Vamos tentar recomeçar. A gente tem uma história junto. Não, a gente tinha. Não temos mais. Você me traiu. Você me fez capacho. Eu abdiquei a minha vida. Pra cuidar da gente. Não foi isso, amor. Por favor, entende. Eu vivi isso na pele. Eu passei por isso. Então, eu posso dizer com propriedade que foi. Então, deixa eu me redimir, por favor. É fácil agora você vir pegar o balde que você chutou por muito tempo, né? Não é, amor. Sabe o que você precisa? Melhorar. Melhorar. Ai, não precisa que eu não meia o carro não, tá? Esse carro aqui é seu? Sim. Eu tinha certeza que você tava com homem. Eu tinha certeza que você tava com homem. Por isso que você não quer mais me dar chance, não é isso? Marcelo, o que eu faço ou deixo de fazer não é mais a sua conta. Ô, Larissa. Não faz assim, Larissa. Larissa, por favor. Vamos conversar. Para com isso.